Olha pra mim Vai parar lá no final Talvez nem chegue a disputa principal Olha pra mim Vê se te encolhe e se ainda sonha com o meu sim Olha pra mim Com teu perfil da gente como o da capim Vai requerer Perdeu a data e ainda quer chegar e vou morrer Está sem pedal e tem muito ouro em cima deste material Não jogo a trança não para qualquer Romeu Pra ganhar meu coração tem que suar muito meu Não jogo não a trança para qualquer Romeu Eu boto na balança Vê se te encolhe e se ainda sonha com o meu sim Olha pra mim Com teu perfil da gente como o da capim Vai requerer Perdeu a data e ainda quer chegar e vou morrer Está sem pedal e tem muito ouro em cima deste material Não jogo a trança não para qualquer Romeu Pra ganhar meu coração tem que suar muito meu Não jogo não a trança para qualquer Romeu Eu boto na balança Regadiou, perdeu Não jogo não a trança para qualquer Romeu Eu boto na balança Regadiou, perdeu E aí E aí Obrigado.